Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Neon. Esse banco ainda existe? O cartão Neon, Banco Digital Neon, ainda está de pé? Vale a pena ainda ter esse cartão do Neon? Visa Classic? Com tantos cartões no mercado? Uma análise completa do Banco Neon Digital 2023 aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E como eu disse, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, há muito tempo, eu não me lembro exato a última vez que eu falei desse Banco Digital Neon. E falar a verdade para vocês, aqui no canal eu não tenho procura nenhum desse cartão. Tampouco do Banco Digital Neon. Mas aí eu estava fazendo um trabalho com os bancos digitais e surgiu, aí quando eu olhei para cá eu vi o cartão do Neon parado, porque eu sou cliente do Banco Neon, mas vocês vão ver aqui no aplicativo que eu nunca mexi na conta de relacionamento. Então eu deixei um saldo de R$2,00, eu estava até vendo na conta que eu nem mexi mais nessa conta, e eu nem sei por que, então eu não encerrei a conta ainda do Banco Digital. Talvez, como eu sempre estou fazendo materiais e divulgando aqui os bancos e tal, eu mantive o cartão digital Banco Neon aqui pelo canal. Mas aquelas pessoas que usam o cartão Neon, usam o Banco Digital, acaba que tem ele como um banco principal ou um banco secundário, porque ele é um banco digital, eu estava até vendo se teve alguma mudança, e também no site, aqui no aplicativo que eu tenho, ele deu uma evoluída legal. Como eu faz muito tempo que eu não falo do Neon, eu não mexi no aplicativo faz muito tempo também. Mas aqui comigo que vocês podem ver, eu vou apresentar para vocês o aplicativo do Neon, e também as taxas que se tem e o cartão como que funciona. Bem, de cara, quando você vê o aplicativo, aparece ali meu saldo de R$2,00, um crédito de R$1.200, e tem ali investimentos, novidade. Em novidade, a gente tem ali, junto ao Banco Neon, investimentos que vira crédito, né? Então, eu estou mostrando para vocês, ó, vira crédito. Seu dinheiro guardado vira limite no cartão e melhora seu score. Então, o Neon também entrou nessa onda de liberar mais limite através de investimento atrelado ao cartão de crédito. Essa moda veio pelo Nubank, veio pelo Banco Inter, veio pelo C6 Bank, veio pelo PagBank, né? Então, vocês estão vendo que já funciona dessa forma. Então, lá na parte vira crédito, assim, benefícios que só a Neon tem, melhore sua análise de crédito, mais vantagem que o Pix, cashback e parcele suas compras, né? Aí tem conhecer mais benefícios, resgate com facilidade, e sua fatura sob controle, né? Então, o Neon, ele deu essa evoluída também, como os demais bancos digitais, né? Na parte onde você vê lá, informe o valor que você quer investir, a partir de R$1,00, você já pode investir aqui na conta do Neon, conforme eu estou mostrando para vocês, tá? O dinheiro parado na conta do Neon, ele rende até 113%. Então, quanto mais você deixar o dinheiro parado, mais você terá aqui as condições do rendimento com o Neon, tá? Então, eu estou mostrando para vocês como que é o aplicativo e as funcionalidades aqui que você tem junto a esse procedimento, tá? Bem, você observa que eu já fiz um... Enquanto eu estava fazendo gravação, eu tirei os R$2,00 e mandei para outro lugar e mantive só aqui o aplicativo mesmo com o saldo zerado, né? E aí, lá na parte de crédito, eu tenho R$1.200,00 de limite que nunca aumentou, né? Como também eu não uso o cartão do Neon, é lógico que não tem o porquê de eles aumentarem o limite para uma pessoa que não usa o cartão deles, né? É um cartão Classic Internacional, né? Sem anuidade, já vou entrar nele com vocês. Na parte de gerar mais limite, vocês podem ver aqui, ó, e limite elástico, é que caso eu atinja R$1.200,00, e eu passe um pouco mais, eles podem me liberar esse limite, tá? Então, eu posso gastar um pouco mais que o limite do Neon, tá bom? Na parte que quer aumentar o limite, tá aqui, ativo, 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 tá vendo? Então, eu posso ter essas condições, e caso eu queira fazer investimento para aumentar meu limite do cartão, eu posso também, igual vocês estão vendo aí, tá bom? Como vocês estão observando, tem aqui Pix, Empréstimo, então, Empréstimo pessoal, para quem usa muito a conta do Neon, eles podem estar liberando empréstimo pessoal, não é o meu caso, tá? Cashback, então, conforme você usa o cartão do Neon, você tem de volta, e pode querer ter o cashback, né? Então, o plano débito mais crédito, 0,5% de cashback de volta usando o seu cartão. Nessa modalidade, você vai pagar a mensalidade de R$4,90, igual vocês estão vendo na tela do vídeo, tá? Então, tanto no débito, quanto no crédito, você vai ganhar 0,5% de volta, pagando a mensalidade de R$4,90. Nesse jogo, então, vamos supor que você gaste, por exemplo, R$1.000, o meu limite, tá? O meu limite é R$1.200, vamos supor que eu gaste todo mês R$1.200. Se eu fosse gastar esse valor, eu teria de volta R$6,00. Então, ou seja, teoricamente, eu pagaria R$4,90, e ganharia, na verdade, R$1,10, tá? Então, o meu lucro mensal aqui com o Neon seria de R$1,10, porque R$4,90 é a mensalidade do plano. Então, R$1,10 vezes R$12, eu teria um lucro de R$13,20. Lógico que é um pouquinho mais, por causa que o dinheiro eu manteria ali rendendo. Vamos falar que ia para R$14,50, tá? O meu lucro anual com o Neon, tá? Então, assim, no caso que eu tenho R$1.200, eu conseguiria no máximo ganhar esse benefício, né? Eu pagaria R$4,90 para ganhar R$6,00, né? Desses R$6,00 eu deduziria os R$4,90. Então, não é uma grande coisa, né? Mas também eu não levaria prejuízo. Agora, se eu gasto, por exemplo, R$600,00 por mês, vezes 0,50, que é o cashback que eles me pagam, tá? Então, eu teria R$3,00 de cashback de volta. Se o custo custa R$4,90 e menos R$3,00, então eu teria um prejuízo de R$1,90 todo mês. R$1,90 vezes 12, eu teria R$22,80 negativo, tá? No entanto, se você não observa isso, você estaria tendo um plano gastando dinheiro com o sistema. porque nem sempre, todo mês, as pessoas gastam no cartão de crédito. Então, tem aquelas pessoas que são mais conservadoras, que gastam uma vez, duas vezes, demoram dois meses para usar, né? Então, se você é esse perfil de pessoa, não é legal o plano. Agora, se você gasta todo mês rigorosamente X valor com a Neon, aí sim seria interessante esse plano para ganhar cashback. Se o limite é R$5,000, é R$4,000, você gasta R$2,000, R$3,000, vale a pena assinar o plano porque você teria cashback de volta. E esse cashback, ele é válido tanto para o físico, cartão físico e virtual e no débito, tá bom? Na parte de cartões, você pode ver que tem o cartão, ele gera cartão que cobra na hora, né? Aí tem o cartão de crédito e tem o cartão físico, que vocês estão vendo na tela do vídeo, né? E tem o cartão virtual que vocês estão vendo que tem o limite, tá? Na parte de pagamento, você pode pagar boleto, escanear boleto, fazer pagamento via Pix, igual eu estou mostrando para vocês aí também, tá? Na parte de transferência, você tem aí os seus contatos que você pode transferir, tá? Para todos os contatos. Na parte de recarga, você pode fazer com o saldo da conta do Neon, tá? Trazer dinheiro, você pode fazer via Pix, pagar por dinheiro físico, por transferência, por boleto, então existe todas as possibilidades com a Neon. Seguros, então o seguro Neon também entrou, então em breve, aqui aparece que em breve terá uma novidade, vocês estão vendo aí que tem todas as informações aí. Bem, gente, agora sobre tarifas, tá? Vamos dar uma olhadinha nas tarifas. Pix não tem taxa, emissão de boleto não tem taxa, transferência não tem taxa, abertura de conta não tem taxa, manutenção da conta não tem, encerramento da conta não tem, emissão de cartão não tem, anuidade do cartão não tem, transferência entre contas da Neon não tem, demais transferências não tem, saque, demais saque nas redes, 24 horas, 6,90, demais pix e pix troco, zero, demais depósitos via boleto, zero, e compras internacionais, o spread é de 4% e o IOF de 5,38, tá? Então, você teria uma taxa aí de 9,38, lembrando que o IOF vem sendo reduzido ano a ano, então nós estamos aí em 2003, em 2004 será de 4,38 o IOF com mais 4 de spread, então todo ano deduz 1%, logo logo o IOF é zero, só vai ter a taxa do spread caso eles não alterem, né? Tá aí pra vocês uma análise completa do cartão Neon, do Banco Digital Neon, é um banco que você viu aí que não tem grandes funcionalidades, como por exemplo, fazer recarga no cartão de crédito, você não tem a opção de grandes investimentos, né? Com LCI, LCA, entre outros, o home broker, no aplicativo, para dar uma força maior aos investimentos, você viu que produtos financeiros não tem praticamente, não tem seguros, não tem consórcio, não tem capitalização, não tem previdência, não tem seguro de carro, não tem seguro de moto, não tem seguro de casa, apesar que aparece um botãozinho que logo em breve terá novidades, né? O cartão em si, ele é um cartão classique internacional sem anuidade, então é um cartão que você teria a possibilidade de usar ele, né? Nacional ou internacional, como ele não tem taxa e se você paga os R$4,90 do plano, você teria 0,5 de cashback, como eu disse para vocês, se o valor é superior ao valor que você ganha da mensalidade, então você não teria prejuízo, né? Agora, se o valor que você gasta é abaixo do volume normal, então você teria uma taxa de R$4,90, deduzindo o cashback que você ganhou, você teria essa diferença aí de prejuízo. E se você paga e não usa o cartão, o prejuízo é de R$4,90 no caso mensal, tá certo? Então, assim, vale a pena ter uma conta no Banco União? Existem grandes bancos digitais, que vocês sabem, os maiores é hoje a Nubank, C6 Bank, Banco Inter, esses três bancos aqui, eles têm uma força muito grande no conceito banco digital, todos vêm com aquele propósito de desburocratizar, no caso, a educação financeira, a saúde financeira, ser um banco digital que não tem portas giratórias, então, esse é o conceito de todos eles, né? Você viu aqui que no Neon não tem nada de diferente do que tem no Nubank, do que tem no C6 Bank e do que tem no Banco Inter. Você viu que agora o Neon entrou agora com esse conceito de limite atrelado ao investimento, os outros bancos já têm. Recarga de celular, os outros bancos já têm. Então, o cartão do Neon Classic, ele é o primeiro cartão da bandeira visa no conceito, né? Então, você vê que não tem cartão colorido, você não pode, não tem opção de mudar de cartão, você não tem opção de ter um cartão melhor, né? Ele é apenas o Classic, não tem um Gold, não tem um Plat, não tem um Infinity, né? Então, assim, falta muita coisa para o banco digital Neon para ele ser um banco mais competitivo, né? Então, você pode perceber que aqui no canal eu nem falo do Neon, né? Se você pegar toda semana e tem aqui o C6 Bank nas lives, Nubank, Inter, né? Itaú, Bradesco, Santander, mas é um banco que, por não cobrar taxas, não cobrar tarifa e ter um bom investimento, né? Em CDB. E tem um cartão que não tem anuidade e que há possibilidade de você ter o Cashback. Para aquelas pessoas que estão iniciando um relacionamento, eu não vejo nenhum problema ter uma conta com o Neon e tê-lo como um banco de uso, né? Uma porque, vocês viram aqui que ele tem produtos que o brasileiro gosta. Empréstimo, cartão de crédito, plano que dá Cashback, né? Então, quem usa o Banco Neon poderia comentar aqui embaixo do vídeo o que acha desse banco, né? Vocês que têm a conta do Banco Neon poderiam dar um comentário aqui, fazer os comentários do que você acha, como que você usa, se você já teve problema, se não tem, se é um banco que você gosta, né? Mas a análise completa é essa, né? É um banco que cobra 4% do spread, cobra o IOF normal, ou seja, ele cobra exatamente como o Nubank cobra, como o BTG cobra, como todos os outros bancos digitais cobram, como o Inter cobra, né? Então, tá aí pra vocês o Banco Digital Neon, análise completa aqui pelo canal Cartões de Crédito, falta renda. Vamos para o outro abraço, então? Rodrigo Ruas, um grande abraço, Flávio dos Santos, um grande abraço, Maria Tereza, um grande abraço, Jusceline Rodrigues, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.